Salve, salve, turminha do canal Aperto Start. Voltamos, Plants vs. Zombies. Plantas vs. Zombies. Você está pronta? Ah, eu não sabe. Está ficando difícil, gente. Está ficando difícil. Está escurecendo. Mais uma fase à noite. Anoitecer. Aí você tem uma grande responsabilidade de escolher as plantinhas. E a gente não sabe, né? Eu vou colocar aqui. O girassol a gente é obrigado a colocar. Você é o 2, né? A planta comum. Sim. O cogumelo ou... É melhor com o cogumelo pequeno. O cogumelo grátis. A planta carnívora. A planta carnívora eu acho muito boa. O que mais? Tem o cogumelo que produz meio solzinho. Ah, o Great Bluster. Tem o... É, para remover as tumbas. As tumbas, é. Para a gente ter mais espaço. E agora tem aquela responsa, assim. Qual que é a última que eu escolho? Quer colocar a de 2? O que? Ah, essa aqui que é de 2? Ou a... Ou a de gelo? Eu não sei. Tem a batata que atrasa. Tem a cereja que explode. Tem a cereja que explode. Tem a outra que produz só o menor... O cogumelinho que produz só o menorzinho. E depois... Não. Eu vou deixar você escolher. Não tem nada a ver com isso. Ah, eu... Agora o meu. Plantar. Ah, meu pai. Vamos já plantar o primeiro sol aqui. O resto espera, ó. Os cogumelos grátis. Ainda bem que a gente pegou o negócio de explodir tumba, porque vai ter um monte aqui. É, já vai plantando os cogumelos. É, eu já vou pôr eles aqui na frente, até eles chegarem. Até eles chegarem, eu já vou pôr no aqui, ó. Isso, já põe outro aí. Espera carregar, você já põe. Esses cogumelos grátis, eles são essenciais, viu, galera? Ai, dano. Tô com medo. Segura, segura com o cogumelo grátis. Tem que pôr um aqui. Eu vou pôr um aqui, porque ele tá vindo nessa direção aqui. É, safado. E esse aí não vai dar conta, sabia? Não, já foi, já foi, já foi. Deu, deu. Põe um na frente. Põe um na frente aí. Aí, ó, vai ter que colocar atrás da tumba. Vai, deu, põe sol aí. Precisa pôr planta. É, não, mas vai se virando com os grátis aí. A gente ainda precisa de muito mais sol do que isso. Pode pôr, põe outro aí, põe outro. Espera carregar. Não, não tem problema. Vai. Boa. Vai, falta um aí, a gente já pode começar a colocar. Isso. Mas ainda vou colocar a planta na terceira casa, tá? Ai. A gente começa a colocar as plantas aqui, ó. Ai, eu preciso só... Vai, vai, cogumelos grátis aí. Ih, chegou a treta. Putz. Terror. E agora, Dan? Espera aí que tem cogumelo atirando dentro. Põe um cogumelo aí. Isso. Vai. Vai aqui. Espera aí que eu já vou pôr uma planta aqui, na hora que eu puder. Ai, eu preciso pôr uma planta. Eu preciso pôr uma planta. Ó, uma planta aqui, ó. Quando você puder, põe cogumelo. Aí, beleza. A gente precisa remover essas tumbas aqui. É, eu vou ter que pegar o removedor aqui. Põe planta, Dan, por favor. Vou pôr agora. Ai, meu Deus. A gente precisa começar a pôr planta, planta carnívora. Agora eu tô começando a ficar bom aqui, ó. A coisa do som. Pera aí. Ó, já veio um atleta aí. Vou pôr uma planta aqui pra pegar ele. Ai, Dan. Vamos, vamos ajudar, vamos ajudar. Aí, já foi, já foi, já foi. Vamos que a responsa é sua. Beleza. Fica frio aí. Vamos que a responsa é sua. É agora. E a gente nem removeu. Calma aí que eu tô armando aqui a primeira base de plantas. Lá vem, vai começar. Ai, vamos pôr no cogumelinho, quanto isso? Não, não tem cogumelinho. É, vai pôr no cogumelinho. Cogumelinho de sol tem. Ah? Não, não. Tem o cogumelinho que é aqui. É, cê entendeu. Falei errado. Ai, ai. Olha esse aí, Dan. Tô tentando pegar. Ai. Só pôr uma planta carnívora aqui, né? Precisava, é o que eu tô tentando. Isso vai dar. Puts. Já tá agora. Puts. Põe aí, vai. Vai, vem, vem, vem. Pronto, a carnívora comeu. Aqui esse desgraçado aqui. Tu vai de uma outra, viu? Ai, ele vai entrar. Vai entrar. Vê se consigo aqui. Vai entrar, já era. Peguei. Peguei uma planta carnívora, botei. Nossa, que rabo. Deu mais proteção? A gente tá muito ruim. Ah, meu Deus. Tá, tapei a coisa aqui. Fiz mais uma ali. Beleza. Tá vendo por que eu quero as minhas potatoes? Saco, ele vai comer a planta. Vai não. Vai comer nada. Põe a planta que gela. Põe a planta que gela. Vou pegar o removedor de cova. Hum, isso. Já usei vários deles. Ixi, olha o atleta. Vamos ver, ele só de uma planta carnívora aqui. O atleta é treta. Ele é o A treta. Vai, ajuda para os cogumelinhos aí. A gente tá marcando. Tô tentando fortalecer o rolê aqui. Cogumelinhos, ó. Ai, meu Deus do céu. Mais planta, mais planta, mais planta, mais planta. Tô colocando aqui. Última onda. Ó os bichos aí. Não esquece dos cogumelos grátis. Ah, sim. Nossa senhora, meu Deus do céu. Nossa, a gente tá muito lascado. Meu pai, você olha o tamanho da treta, gente. Nossa, aqui é precisar de mais fortalecimento. Só mais fortalecimento e tudo. Putz, eles vão comer aqui. Aonde? Fudeu. Olha. Desculpa. Aqui cedeu. Ai, aqui, dá. Tenta aí. Não, vai usar o cortador de grama aqui. Não, mas é péssimo. Aqui também. Daniel. Nossa. Aqui, ó. Precisa pôr aqui. Urgente. Precisa pôr uma planta caníbra aqui. Precisa pôr aqui, rápido. Não vai. Aqui. Vai. Nossa, acabou de uma planta. Nossa senhora, que burra. Acabou a partida. Ufa. Burrada. A gente encontrou uma almanache. Uma almanache. É, ó. Tem todos os tipos de zumbis. Olha lá. Ainda vai abrir. Só tem isso tudo pra abrir, gente. Ou seja. As plantas. Nossa, nem começou, hein. Nem começou a treta forte. Tá certo? Já jogou um jogo de jogar. O Akazomb seria bata no zumbi. É como caçar squirble. Você sabe o que é? Squirble. Eu tô que não sei. Ah, isso é um tipo de roedor. É. Pronto, já falou. É uma topeira, né? Deve ser. Só que em vez de topeira, são zumbis. E em vez de pá, é um martelinho. Em vez de eu, é você. Olha, tá cheio. O que que eu vou fazer? Tem que bater na cabeça deles, ó. Esse aqui parece aquele jogo que a gente jogava. Bate com o X, viu? Ah, com o X? É. É questão de agilidade. Putz, isso aqui é legal. Putz, isso aqui é muito legal. Nossa, que da hora. Esse aqui parece aquele jogo que você jogava no shopping center, lembra? Sim. Você ficava dando porrada na cabeça dos bichinhos. Adorava, Gu. Isso aqui era muito legal. A gente se libertava, Gu. Não pode apertar o botão aqui. Pô, adorei. Isso é muito bom, ó. Cada vez vai abrindo mais tumba, tá vendo? Opa! Vai começar o jogo de verdade agora, hein? Tá, vai pôr dos itens aí. Nossa, que rápido! É, agora a coisa... Bota uma cereja aí. Não, é muito rápido. Ah, gente, mas a gente tem que usar esse pra explodir as tumbas, tá vendo? Quando ele é sol, a gente explode as tumbas. Saquei. Ó, aqui, ó. Vamos explodir essa aqui, hein? Ó, tá que explodir mais uma aqui. Tá ficando rápido, tá ficando rápido. Ai, meu Deus. Ó, porque eles saem das tumbas. A gente matando as tumbas deles. Nossa, eles vão criando novas. Olha que saco. Nossa! Nossa, haja velocidade aqui, hein? Na última onda. Ai, meu Deus. Se for. Ai, Deus, ajuda. Olha, olha, olha. Ai, que rápido esse aqui. Nossa! Ai, esse aqui é legal. Eu tô tentando lembrar. Que que ele... Meio deixa eles meio paralisados, eu acho. Não, faz um zumbi lutar com você. Ele é o Hypnotron. É o cogumelo hipnótico. Ei, poxa, quer que a gente compre... Eu quero, eu quero sim. Custa 750, você vai poder carregar 7 sementes em vez de 6. Claro. Ó, quando você tiver 5 mil, eu te vendo de 8. Nossa! Então, vamos lá, galera. Agora nós temos um slot a mais. Cherry Bomb, às vezes, quando um movimento de desespero, salvo. Planta carnívora. Girassol. Girassol, a planta comum. O cogumelo hipnótico. Ah, e agora? O cogumelo grátis. E... E o quê? Batata. Boa sorte pra nós. Boa sorte pra nós. É difícil escolher. Tinha que ter muito mais. É, isso aqui tem que ter muito mais. Fala sério. Nossa, eu já pus sem querer ele. Não, vai pondo o cogumelo grátis lá. Não, foi, não era. Eu põe um pouquinho mais pra trás. Não, não tem problema. Quanto mais, melhor. Lá vem um no meio aí, ó. Tá vendo ali no meio das tumbas? Já vai ter que fortalecer aí com o cogumelo. E a gente já começa... Ai, como demora, gente. Como demora. É, olha que maldito sol que não chega. Será que era melhor colocar os mini cogumelinhos? Que a gente não pegou? Não sei, João. Fica a pergunta no ar. É, fica a pergunta. Eu não sei. Da última vez a gente tentou colocar mini cogumelos e uma das nossas táticas não funcionou tão bem. Porque eles produzem muito pouca energia. A energia que eles produziam era suficiente. É, eles demoram. Eles produzem, mas eles... Vai aparecer, ó. Cogumelinho aí. Bota o cogumelinho aí. Aí, ó. Gente, cadê esses sóis, Daniel? Pelo amor de Deus. É, precisa. Os malditos iraçóis. Por que eles custam tão caro, meu Deus? Vai plantando cogumelinho aí, Felipe. Tô fazendo que dá. Não dá pra fazer muita coisa. Eu sei, linda. Essa é a voz do desespero. Não dá pra fazer. Plantam aqui no meio, que aqui no meio foi desguarnecido. Tá vendo? Ah, chegou um jogador. Você vai ter planta na ponta. Aqui, ó. Põe uma batata. Se a gente põe uma batata aqui... É, põe uma batata aí. Ah, não vai dar. Põe uma batata aí. Põe uma batata aí. Põe uma batata aí. Põe um cogumelo. Põe um cogumelo da... Isso, aí. Põe um cogumelo hipnótico. Aí, beleza. Falei. Grande jogada. Grande jogada. Falei que ele ia ajudar em alguma coisa. Que eu achava ele meio bom. É, aqui tá totalmente desguarnecido, hein. Deu, precisa pôr planta. Começa por planta, Daniel. Tá, vou começar por planta. Tá, aqui só tem cogumelo combatendo. Cogumelinho de nada, não é? É, não é isso mesmo. Vamos lá. Dan, começa por planta, carni... Planta! Já tô. Já tô aqui com o dedo na planta. Gente, a gente solta a base de cogumelinho. Não pode, Daniel. Ó, já vou por planta aqui. Ah, eu vou bater no Daniel hoje, gente. Calma, calma. Não, eu não tô calma. Última onda. Que última onda? Apareceu aí. Gente, não tem planta. Olha, aqui não tem planta. Meu Deus do céu. Eu falei que não tem. Mas por quê? Porque você não pôs. Por que que eu não pôs? Porque eu sou burro. Põe hipnótico. Ah, é. Aqui tem que ser hipnótico. Isso, beleza. Vai, precisa por planta. Precisa por planta. Carnívoro, qualquer uma. Vai, vou por, vou por. Vou ficar nervosa. Aqui, ó. Aqui, ó. Cogumelo aqui. Planta, planta. Tá sem sol. Ai, meu Deus. Olha aí. Eu já tô comendo a planta. Eu já tô comendo a planta. Cogumelo. Ou põe hipnótico. Sei lá, se vira. Põe batata. Põe batata aí, sem vergonha. Meu Deus do céu. Daniel, já comeu todas as plantas. Ai, meu Deus. Cogumelo. Vixe, já tivemos que usar um cortador de grama. Daniel, aí, ó. Já era, já era, já era. Vou usar um hipnótico. Ou uma cereja. Qualquer porcaria. Ufa! Nossa senhora. Foi por pouco, hein? Que horror. Agora a gente pegou um outro cogumelo de 25, ó. Ó, ele se esconde quando os inimigos chegam perto. Só que ele custa 25, o outro é de grátis, né? Vamos lá. Estratégia é a planta de tiro básico. Girassol, infelizmente, tem que ter. Esse cogumelo hipnótico, ele é muito bom. Um cogumelo grátis. Esse aqui, você quer experimentar? Não sei. Ele é barato. Planta carnívora. Já tem. Ah, planta que não. Planta carnívora. O que mais? O que mais? O que mais está faltando? Batata. E agora? E agora? Esse pequeno cogumelinho aqui. Bora. Está cheio de tumba. É, está um saco. Esse aqui está cheio de tumbas. É, eu estou vendo. Ai, Dan, acho que não pode esperar muito, hein? Não. Conforme for, já tem até que pôr aquele de 25 ali, ó. É, ó. Vou pôr aqui, ó. Onde vai aparecer o primeiro. Vamos ver se ele é bom. Ele não é mau, não. Não. Olha, ele se escondeu, está vendo? Por que ele se esconde? É para evitar ser comido, mas não adiantou muito. Ai, meu pai. Você tem uma planta? Planta cogumelinha aí. Cogumelo grátis, isso. Estou plantando. Olha, não chega sol, fica complicado. Aí, mais um sol. Ai, meu pai. Deixa eu pegar a carregar aqui. Gente, tem que ficar de dia. É muito mais fácil do que está com o vídeo de dia. Olha o desespero. Você está vendo que o negócio não está carregado? Fica apertando. Tem um retardado. É, fica possível. E aí, vai comer nosso cogumelo, safado. É, comeu. Aí, um já foi. Deu, precisa começar a plantar. Planta carnívoro, planta carnívoro, é boa. Vai, Dan. Começa a colocar planta, Dan. Eu estou colocando os cogumelinhos inteligentes aqui. Não, as outras, as outras. As outras são muito caras. Mas precisa. Dane-se, você é cara. Ah, é? Você tem dinheiro assim? Eu sou rica. Eu sou rica. Vai, Dan. Planta, planta carnívoro. Cadê? Não tem planta que atira. Eu só tenho uma que eu coloquei. Ó, temos cogumelos. Daniel, para. Não. Meu filho, não. Eles são baratos. Mas se tem que pôr, não adianta. Se ele comer, não adianta. Então, vamos pôr cogumelos aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não, estão segurando. É, mas que nem nessa aí é fumaça. Tá vendo? Essa planta não... Eu não sei se ele vai fazer efeito. Como assim, fumaça? Tem alguns que eles não fazem efeito. Não, não é só fumaça. Tá arrebentando? Não, não tem que plantar. É, tá. Porque tem um que é fumaça só. Não, não. Esse daí arrebenta. Ele cospe tipo uma fumacinha, sabe? Ó lá. A gente precisa pôr planta, Dan. Calma, os cogumelos estão segurando. Ó lá. Comeram o meu hipnótico? Comeram o seu hipnótico. Tá vendo? Eu quero dar uma planta carnívora. Calma, os cogumelos estão atirando bem. Dane-se. Como é que a gente retira os negócios mesmo? É, com o B. Peguei um dinheirinho solto aqui. Que sorte. Ó lá, o atleta. Quero ver. Ó que o atleta ainda tá comendo batata. É, eu coloquei a batata ali. Ele ainda tá se deleitando com as batatas. Pronta carnívora. Ó, a gente tem uma plantinha pronta aqui, mas não tem espaço pra pôr. É, o nosso gramado aqui tá cada vez mais cheio. Ó, cava o cogumelo aqui e põe uma carníola. Ih. Lá vai, lá vai a onda. Ai, meu pai. Olha aí, ó. A zona. Da onde os bichos saíram? Ó lá, ó lá, ó lá. O cogumelo grátis aqui. Ai, na piscina. Tá dando conta. Tava. Vê se tava. Tô passado. Olha onde os bichos já tão, pô. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, eu falei. Nossa, olha esse maldito aqui. Comeram todos os nossos sóis. Tá, e agora? Como é que você faz? Agora eu vou ter que fortalecer aqui o rolê. Nossa, que desus... Crema. Que tragédia. Nossa, que coisa horrorosa. Ó, vai comer o nosso último sol. Daniel, é um péssimo estrategista. Calma, mano. Você nem viu o que a gente abriu, mano. Ele imobiliza. Ele imobiliza. Esse aqui é pra imobilizar, tá vendo? Tem uns dançarina ali agora, ó. Vixi. Até uns caras da época da discoteca, pô. É. Olha, eu quero ter um almanac aqui pra mostrar. Esses aqui são... Tá. Ele ainda não apareceu. A gente vai entender o agora. Então é girassol. Batata. Planta. Que atira sozinho. É. Cogomelo barato. E agora? Cogomelo hipnótico e planta carnívoro. Beleza. E esse que imobiliza, bom. Não sei. Gente, vamos tentar fazer a última aqui porque o negócio tá... É, a coisa tá piorando aqui. Tá piorando rápido. Daniel é péssimo de estratégia. Fala isso. A gente ganhou todos até agora. Isso que eu sou... Muito talento. Só que não. Isso aí. Vai se virando com os cogumelos aí que eu vou fortalecendo o roleto. Essas tumbas atrapalham muito também. É, essas tumbas são pé no saco. Ó, ó. Já tenta pôr um outro aqui pra trás. Ah, tá. Isso que eu preciso de sol. Mas eu vou pôr um cogumelo aí. Isso. Faltou o cogumelo aí. Tá vendo? Aí vocês tem que ficar mais aqui. Ó, pequenininho. Aí tem que ter a planta falando que tem que ter. Eu sei, mas se a gente não tem sol, a gente fica sem planta-planta. Vai. Uma planta sobrevive sem sol. Você estudou sobre a fotossíntese? Eu estudei sobre o Daniel não sabe jogar plantas e zumbis. Não, você não escutou isso não porque isso não era matéria de coleta. Era assim. Por que você não colocou o cogumelo aqui? Porque tem um ali já e aqui não tinha. Pô. Pô, menina. Vamos, vamos, Dan, vamos. Você fala que a minha estratégia é furada. Eu vou colocar cinco sóis aqui e o resto eu vou colocar planta. É, é, é. Isso. A planta que atira, tá de boa. É, claro que a planta que atira. Você acha que a planta faz o quê? Não, você só ficou colocando o cogumelo falando, não, tô dando conta. Tá super dando conta. Eu achei. Olha. Meu pai. Olha o louco. Meu Deus. Olha lá, vai. Vai na biblioteca. Procorro. Vai, vai bonito. Vai, meu pai. Aê. Nossa, mas isso é um inferno. Olha lá. Só o zumbi da discoteca já causou um caos. Ih, senta por planta aí, Dan, vai. Isso, tô colocando. Ó, um tá dançando, tá chegando, tá chegando. É, deixa eu colocar o cogumelo aqui. Aí, caíram. Ufa. Cara, onde eu plantei batata sem querer? O hipnótico ali deu uma força, hein? Ah, é? Ah, ele tá firme ainda. Apesar dos pesares. Oh, que bom. Vai, Dan, planta, planta, plantinha. Aqui a tira, aqui a tira. Tô tentando. Na hora do desespero, a gente põe um cogumelinho meia boca, baratinho. Põe, ué. Tô pondo. Tem que pôr batata ali na frente pra atrasar a vida dos cidadãos também. Nossa senhora. Lá vem, lá vem a onda. Putz. Nossa senhora, mas esses bichos da discoteca são puro inferno. E lá vem. Nossa, tem mais. Putz. Ai, meu pai. Eu fico até meio perdida aqui. Nossa senhora. A batata pra distrair aqui. Nossa. Aqui, ó. Precisa pôr um aí. Põe um aí. E aí, volta só. Volta só. Tô precisando do sol. Olha aqui, Dan. Nossa. A primeira fileira. A primeira fileira. Nossa. Isso já era. Ai. Putz. É, aqui vai... Esses dois. Nossa, eles tão comendo todas as... Meu Deus. Mas essas criaturas são puro inferno. Pai, sozinho, carrega. Ufa. Nossa senhora. É cada vez pior, cara. Cada vez pior. Meu pai, você tá louco. Chega. Chega. Esse aí é o Dunshum. Dunshum. Destrói uma área grande, deixando uma cratera. Esse deve ser bom. Deve ser bom. Quer tentar mais um? Ah, você é muito ruim. Não sou não. Calma aí. Calma aí. Presta atenção. Presta atenção. Girassol. Planta. Normal. Batata. Planta carnívora. Cogumelo que hipnotiza. Cogumelinho. Da humildade. E aí, você não deixou o que explode daí. E aí? Pronto, peraí. Mas a gente tira o quê? Não pode não. Você tirou o quê? Eu vou tirar o hipnótico. Ele custa muito caro. Quanto que custa o hipnótico? Esse aí custa mais caro que o hipnótico. O hipnótico é 75. Tira, então deixa o hipnótico e deixa esse simplão aqui. Bora, começa o jogo. Começa o jogo. Começa o jogo. Mas ficou igual a outra vez. É, mas o time que tá ganhando não se mexe. Ganhando. A melhor parte é você falar o time que tá ganhando, Daniel. É claro que tá ganhando. A gente tá passando de fase. Não, Dan. Tá errado. Tem que mostrar, gente. Fala pra ele aí que tem que mostrar. Mostrar o quê? As outras plantas, ora, as bolas. Não, mas elas são muito caras. Até a gente conseguir ter que carregar uma delas, e os zumbis já comeram o nosso cérebro. Você não tem? Sem vergonha. Vai fazer piada com a sua avó. Não tem o cérebro. Não, você tem cérebro de minhoca. Ó, por que você não põe cogumelo aí, já? Ao invés de ficar criticando aí. Eu tô esperando carregar o flor. Se você tivesse cérebro, como você disse, você já teria bolado uma super estratégia e a gente já estaria aqui. Eu já bolei. Tem que trocar as plantas. Tem que trocar as plantas. Por que você põe cogumelo aqui e não aqui, que tá o zumbi? Você tem que atacar onde é mais urgente. Porque ele chegou aí agora. Vai, você precisa começar a colocar planta, tá? A planta das plantinhas verdes. Nossa, muito caras. Daniel, para! Mas não é que é questão de parar. Para você, Daniel. Gente, eu vou dar um soco. Você tá querendo fazer com que dinheiro? Eu tô avisando. Eu tô avisando que eu vou mandar o cidadão. Todo respeito a quem mora em Coab. Eu também moro de aluguelo. Vai, põe as plantas aí, Daniel. Planta, planta. Não é só cogumelinho. Não é só cogumelinho. Calma que agora eu vou pôr planta. Calma que agora eu vou pôr planta. Só para você não sair gastando. Ó, você já gastou. Você ia pôr a planta aqui e você gastou. Que gastou? Você gastou o meu orçamento. Que gastou? Põe a planta aí, ó. Olha aí, ó. Tem planta aqui, ó. Eu espero que ela seja eficiente. Eu preciso de uma planta aqui, ó. Aqui, ó. Ai, cliquei errado. Você que ia gastando o meu orçamento. E pode faltar a planta, mas eu não deve. Foi errado. E eu sou o quê? Burro. Ah, brigado. Você comete equívocos e eu cometo problemas de nascença, né? Isso. Certo. Pá de gastar o meu orçamento. Como é que você quer que eu plante plantas? E você fica gastando tudo. Eu estou plantando. Já que você não está plantando. Estou plantando eu. Eu planto de grátis. Por que que o meu é o de grátis? E o seu é o carro? Você não está falando para eu plantar a planta? Não, sério. Tenta pôr a carnívora aí. Plantar, planta, minha gente. Deixa a zumbizada pra lá. Não tem nem espaço mais aqui. É, estou a plantar uma verdinha aqui pra fortalecer o rolê. Rolê. Opa, que tem dinheiro aqui. Oba! Como é que faz pra pegar o dinheiro? Que eu não me lembro. É só você passar por cima dele com o cursor. Ah, tá. Olha aí que beleza. Cogumelos e plantas dando show de bola. Beleza, essa foi uma boa estratégia. Mais plantas, mais plantas. Sim, eu estou tentando. Eu fui plantar essa batata no lugar completamente errado. Ó, vai plantar batata. Batata é no começo. Vai plantar batata. Batata é no começo. É assim, ó. Ó, aqui, ó. Já tenta dar um jeito nessa aí, ó. Toma. Ó, aí tem um chegando aí, ó. Aonde? Eu não sei, eu tô com medo. Vai, ó. Opa! Chegou da discoteca aí. Puts. Aí complicou, hein. Dinheiro. Da discoteca. Vai dançar pra lá. Vai dançar pra lá. Ferra o rolê. Ou se ferra. Qual a batata aí, tio? Não, não foi. Não foi onde eu queria. Onde que tá desguarnecida aí? Onde? Olha, olha, olha. Putz, podia ter plantado uma batata ali na frente, né? Pra dar uma atrasada no serviço do cidadão. Não é problema. Não. Vou plantar uma planta carnívora. Ou uma que luta contra você Aqui Fica aí Ô saco, já vai comer minha planta Lá vem Putz, a grande onda tá vindo ainda Pô, eu achei que essa era a grande onda Não é Onda, onda, olha a onda Putz Nossa senhora Gente, que terror Aí zoou, aí zoou, aí zoou Aí zoou muito Nossa, como é que a gente ganha tempo aqui Nossa, aqui ó Que burrada Vai, Dan, vai entrar Nossa, velho Aí vai entrar um monte A gente vai precisar do cortador de grama Que não vai dar Que não vai dar Já tenta pôr, já tenta pôr Aqui ó Aqui tem um monte Ai meu pai Estamos sem sol Putz Vou ter que pôr mais sol Aqui o cortador de grama vai ter que dar conta Mas aqui tá sem nem nada, ó É, eu sei Tem que esperar que essa seja a última onda Ufa, era Nossa senhora Caramba, tá cada vez pior isso aqui Meu pai Olá Olá Nós gostaríamos de visitar para um lanchinho da meia-noite Que tal sorvete e cérebro? Sinceramente, os zonkis Que simpático É, passamos de fase agora É a próxima fase Chega Chega, não quer ver o que tem? Não, tá longo já, né? Tá longo? Ah não, aqui agora a gente vai ter que ir O que que é pra fazer? Agora tem que plantar o que deixa, ó Tá vendo? Ó, aproveita e já planta esse aqui, ó Isso Fogumelinho Nossa Só vem esse? É, mas tá bom Olha o explosivo Olha que legal Você que não quis O negócio é uma bomba atômica Você não quis Só pra lembrar, tá gente Que ele não quis Vai aí, destrói essa bomba aí Ó, aqui ó, os outros Opa, esse congela Olha lá, falei Não quis Também não quis Também não quis, gente Só que ele forma uma cratera Aí, você não consegue plantar mais na cratera Tá vendo? Ele não é tão bom quanto parece, não É bom sim Os bichos ficam congelados lá Mas ninguém mata É, então Mas não tá vindo coisa pra matar A gente vai ter que torcer aqui pro Pra esse cogumelo dar conta Esse aqui é bolha, tá vendo? Esse aqui pra aquele de De Que tem a tela Não funciona, tá vendo? Sim Porque o ar vai passar, ó Olha lá Não faz diferença Nossa Ih, lá vem, lá vem Lá vem os dançarinos Ai, ferrou Congelados Mas não tem nada pra tirar neles aqui, ó Nossa Tá difícil aqui, hein? Aqui, ó Vai ter que pôr um explosivo aqui, ó Perto desse É Puxa vida aqui A disputa tá Ai, olha Precisa um aqui, ó É, precisa Que faça alguma coisa Tipo, explodir Aqui, ó Aí Aliminamos uma boa quantidade Tá vendo? Que coisa é boa Ó, vem a onda Onda grande Toma explosão Ai, gente Vamos A gente é muito ruim de estratégia, gente É, aqui é A gente vai ter que aprender muito ainda É, não seja o que Deus quiser Ó, depois vai se recuperando o solo Tá valendo? Uhum Toma explosão Ah, esse daí Vai ter que dar um jeito, hein É, esse aqui vai dar trabalho Ih, eu não sei que jeito é esse Eu também não sei É, aqui, ó É, explosão Põe aí, põe aí, põe aí Aqui não dá Aqui dá Ó, esse aqui só De bolinha não vai resolver ali Não Nossa, que zona Tá um explosivo aqui Aí O dançarino é muito difícil É Tinha que hipnotizar o dançarino Isso Gente, tô demorado Tô demorado demais Tá, terrível isso aqui Ó, explosão Explosão pegou bastante A explosão é boa Você vê que o solo recupera Depois de um tempo, né, gente Não sei se vocês repararam É, ele recupera É diferente da tumba, né Que enquanto você não mexer Nossa, ó a confusão Já vai congelar todo mundo Bota um outro cogumelo aqui Um cogumelo pequeno Ixi, aqui tá desgualdecido Nossa senhora Precisa de alguma coisa urgente Aqui nem tem mais tumba Não adianta, minha Tumba Do removedor De tumba É, não A tumba já era Aqui Vê, esse modo é legal Que dá pra você conhecer os outros É O poder dos outros Exato Das outras plantas As plantas não me ajudem em nada A grande onda ainda tá vindo Nossa Ainda não é nem a última onda Ah, não Agora é Nossa, é bom achar um Explosivo Bem de cara ali Ó o atleta Aê Aê Que beleza Uma vitória régea Aqui vamos ver Uma vitória régea Tem a ver com o sol Olha só Deixa você plantar Não aquáticas É Ah, agora tem uma piscina Voltou a ficar de dia A gente vai deixar o suspense pra vocês Beleza, galera Conseguimos aqui Sobrevivemos à madrugada Beleza Se você gostou Não se esqueça de curtir Comente Inscreva-se no canal Caso você ainda não seja inscrito Ajude a gente compartilhando o vídeo E adicionando os favoritos Pra gente fazer cada vídeo Cada vez mais legais pra vocês Beleza, galera? Exatamente A gente vai deixar aquele abraço E nos vemos na próxima temporada De Plants vs Zombies Se Deus quiser É isso aí Tchau, tchau Tchau